Agora estamos se deslocando até um pouco para lá do Ijaçapa, em Jaborá, são 4h22 da manhã do sábado. Fazer 2 costelões vai dar uns 15kg de costela, costela janelão, para umas 20 pessoas mais ou menos. Vamos mostrar agora como é que faz uma excelente costela para deixar todo mundo feliz. Vamos prepará-la. Essa janelona aqui. Sal grosso, rosado, do Himalaya. Esse aqui derrete, ele não fica duro. Ele derrete e deixa a carne suculenta. Se for o sal branco, ele fica duro e sal está no olho ainda. Gain rubi. Vai dar um aspecto de fumado. Não, desculpa, não é? Vai dar um aspecto de fumado de um frango baixo. Vamos lá. Gain rica de tomou minhas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se for o sal branco, os dois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, isso aí deve estar saboroso, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.